bom então tá aqui montado esperando a bronzinha de biela para terminar a montagem eu posso me adiantar botar flange frontal os caras mandaram errado mandaram redentor de ap não é de ap aqui é maior tá esse é mais grosso que o ap não serve o traseiro é o correto beleza já posso adiantar alguma coisa aí mas essa parte de baixo para fechar precisa da bronzinha de biela aí eu tô arrancando chicote ali acho que eu mostrei né já tá fora aqui ó a parte do do câmbio do modo e aqui eu tô puxando detalhes mas já dá para fechar alguma coisa e agora é abrir o câmbio né abrir os câmbios ali que a gente vai usar e fazer a saladinha que a gente quer aqui de engrenagens tá aqui a termostática ó Waller essa aqui é original tá ó deixa eu ver se bota referência dela aqui tá aí referência e ela serve dá para usar o contrário se quiser tá vendo ela permite porque ela é baixa aqui ó mas ainda assim eu vou eu vou buscar outra literatura tá porque agora eu tô num conflito de de pensamento aqui meu pensamento aqui o lado mais quente é esse aqui trabalha melhor do que o lado e como tá na literatura lá segundo pensamento aqui a pressão empurra beleza para cá ok eu tenho dois dois pensamentos aí essa válvula é uma válvula de oi 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 cadê a temperatura dela germany e não tá escrito aqui deixa eu ver se eu acho oitenta e sete o que que eu escolhi essa eu tive problema com outras marcas tá então eu preferi essa aqui essa que foi um tanto mais cara mas essa aqui outra coisa aqui porque o joão mandou aqui ó e ele conseguiu finalmente achar para nós ó viram na caixa selada acabei de abrir aqui ó com red com rod bering que é bronzinha de biela ou casquilho de biela ou é chel também chamam de chel também os americanos que a concha né com rod é connecting rod que é biela 7 daí ó furadas tem 4 furadas dá para ver aqui não dá para ver cada luz e 4 fechadas ó então é o que eu precisava graças a deus deu certo então tá aqui a a essa é uma ks a dele a dele é uma glico ali mas ok linha de montagem ó standard aqui ó aqui fala standard aqui ó STD volkswagen volkswagen então beleza glória a deus nós estamos no caminho agora vamos que vamos para mostrar a particularidade tá a biela aberta tem aqui o número da ks aqui a seção da ks 9 4 14 1 desse lado aqui ó standard germany a numeração 77 768 600 e a outra biela aqui ó bronzinha também tem ks só que ela é opaca tá vendo tem a numeração também aí é a 71938 600 STD que é standard germany desse lado aqui 9 3 8 9 0 1 ks essa é superior e inferior dependendo da posição né tiver de capricho abaixo essa aqui é superior e essa é inferior bielas as suas respectivas bronzinha lá dentro a capa é alinhada assim ó tem que testar antes de montar aí está fechando a ranhura tá vendo ó alinha as bolinhas aqui ó tem que tá alinhadas para não montar errado tá ver como é que essa aqui tá ó o 0 6 a pra frente o símbolo da áudio para trás do motor e esse motor nunca tinha sido aberto então a forma que eles montaram foi assim aqui tá as bronzinhas de mancal agora aqui porque eu subi todo mundo aqui ó também que eu subi as bronzinhas as as os pistões até o final aqui porque daí eu vou botar o eu vou abrir aqui e vou descendo com eles é mais fácil encaixar e chamar ele aqui também tá então tá aqui mancais munhões bielas moentes tá aperto 65 newtons mais 90 graus aperto 30 newtons mais 90 graus lembrando que essa biela aqui é com parafuso tá tem biela que é um prisioneiro com porca o aperto muda ó compressão tem né ó tá aí ó lá bronzinha fechada e bronzinha aberta no canal da biela tá aí montado agora vai o que eu já tirei a flange tá aqui ó eu tava limpando ela mas eu vou dar um banho nela de desencrustante na dianteira a traseira não preciso que a traseira nova e já colocar aqui né tá aqui a corrente da bomba de óleo ó que eu tenho sozinho fazendo o serviço dentro aqui e para montar para poder dar andamento aí mas tá aí glória a deus que achamos essa bronze no brasil que tem que importar e o preço que cobraram isso aqui eu não sei se eu falei de 1.600 a 2.000 reais uma loja aqui em Foz que só mexe com vox na concessionária foi que não tinha e aí o cara fala é por cor eu falei tá por cor então me dá por cor eu não quis não quis vender Curitiba eu achei por somente por pedido então então enfim a gente tava meio desamparado eu falei 2.000 reais a gente comprou biela forjada e e bota bronzinha de 100 reais e aí eu falei eu falei sozinho o João foi e mandou a mensagem falando a mesma coisa eu falei até as besteiras a gente pensa igual mas a intenção não era forjar esse motor ele não quer performance aqui ele tá tirando o câmbio automático por temor de problemas até porque o carro dele não tem problema mas se fosse meu carro não tiraria porque é muito prazeroso de andar então tá aí tá tirando fora ó sequinha turbina no problema vamos limpar a flange aqui botar o retentor frontal e trazer eu tenho que pedir o retentor frontal o cara mandou errado mandou de AP e não é não é de AP andar aqui porque seja mais grosso tá bom então fechar aí essa parte de baixo e resolver viu que tá virando livre né eu já eu já não sei se eu mostrei no vídeo eu já mostrei o eixo livre sem as bielas com a biela tem carga porque da compressão lá no até porque o pistão e o anel arrastando na camisa da carga e com a compressão dá mais carga ainda muita compressão você pode perguntar mas está virando assim e a válvula vai bater viu que não tem choque porque as válvulas estão fechadas lá em cima eu fechei as válvulas por isso que tá dando essa compressão toda aqui ó ok vou colocar o primeiro pistão e o quarto enquanto morreu e já é a posição que eu vou enquadrar lá é mais ou menos quando essa emenda do eixo é bem aqui no meio tá esse esse aqui é um eixo forjado você vê que a emenda dele é meio grosseira quando o eixo é usinado ele é bem certinho é a diferença do eixo forjado por usinado do áudio forjado turbo então tá aqui ele tá basicamente no meio aqui ó acho que até passou um pouco já passou um pouco mesmo tá aí basicamente no ponto morto superior esse aqui esse aqui no inferior e no superior como é que eu faço pra ver? aqui ó 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 a falha e aí você vai contar um, dois aqui teria faltando dois dentes, certo? depois dos dois dentes faltando você vai botar um, dois, três, quatro cinco, seis, sete oito, nove dez, onze doze, treze quatorze, olha lá exatamente o que eu botei no outro áudio lá do do Iago na injeção, quatorze dentes bateu certinho com a lâmpada de ponto ó, tá fechada a válvula, a água tá a cem graus cem graus, cento e dois na verdade, filmei vou botar assim, ó igual a literatura fala lá eu acho que não abre não não, tem que tá muito quente pra ela poder abrir então jogamos a literatura ao chão ela tá abrindo, mas tá muito lento pra abrir, ó tá abrindo muito pouco assim, ó, tanto que ela abre rápido, ó não me deixe mentir, hein tá abrindo bagacete? tô vendo tá abrindo aí, começou a encolher lá ó então, aquilo que eu falei do termômetro ficar imerso é melhor mesmo vamos ver na outra aqui, ó no fogão, na chapa ó, do lado que a literatura fala não dá pra imerso certinho aqui, porque tá de lado, né deixa eu tentar botar ela inteira assim pega aqui, ó é o que eu ia falar a pessoa sem perícia sim quente pra burro, velho faz um pastel de válvula tá subindo não, né acho que do outro lado é bem mais rápido pela ciência vamos ver se a minha teoria do que o lado do termômetro é melhor não é nem minha teoria, é é uma observação meio lógica demora também ó, começou a descer começou a descer, é o preço do lado é bem mais rápido tem mais que eu fiz de contato, né ó lá dá pra ver que tá encolhendo? não ó, quando começar a sair a água por cima aqui quer dizer que ela abriu o total quer ver, ó ó lá começou a abrir o total ó lá, água vertendo por dentro ó é isso aí e quando a água começa a passar daí ela vai ajuda mais ainda a abrir ó eu vou eu vou está quente pra burra que tá vasca ó lá ó lá, abriu um pouquinho tá vendo? mas abriu mais do que o contrário se eu imergi ela aqui, ó daí o pau quebra quer ver? tá botar outro também é festa do pastel pastel de pastel de flango vamos lá vamos ver não abre tanto, né? a 100 graus, ó porque a água ferveu tá a 107 graus, na verdade mas não passa muito então não abre tanto ó lá tá abrindo a água tá abrindo um pouco no motor o pau quebra mesmo mas ela já mistura tá abrindo devagar ó lá dá pra ver que ela tá então por causa do superfície de contato é melhor colocar dessa forma assim ainda que a literatura esteja desenhando diferente vai ser mais efetiva assim, tá? e como você vai botar? eu boto como cabe essa aqui só cabe de um jeito essa aqui já cabe dos dois mas a partir de hoje fica decretado que ainda que a literatura fale diferente a gente vai usar assim na panela tem que botar um pouquinho de sal, né? isso aqui vai ficar bom isso aqui tem que ter o dente forte pra comer isso aqui, né?